Nesse momento, nós vamos aqui ter um leve bate-pato com o nosso amigo Roby Veloso, presidente do CVV, aonde vai estar passando aqui o modelo e formato ao qual vai vir trazendo aí as novidades e para chegar a premiação da temporada 2025. Sem dúvida, teremos que contar com o empenho de todos, aqueles que querem ver aí o campeonato alavancar. Beleza? Muita atenção a cada um de vocês, espero que vocês possam pegar a mensagem com muito cuidado para que possam sair daqui e repetir para aqueles que, porventura, não estão aqui conosco e que queiram estar atualizados das informações. Roby, muito boa noite, parabéns mais uma vez. Estamos chegando à final do Campeonato Veloso da Finjada, hoje aqui a penúltima etapa. Próxima semana iremos ao Conde, uma etapa que ainda irá pontuar para a temporada. No sábado teremos lá a disputa final da corrida e no domingo teremos a disputa dos campeões dos campeões. Lembrando que a classificação lá de quarta até sexta, no sábado temos apenas 50 senhas. Entendemos a necessidade de liberar 50 senhas para o sábado, por conta de alguns comerciantes que não poderiam chegar lá até sexta-feira, liberamos 50 senhas e daí vamos ter a partir do 11h, meio-dia no máximo. A gente já conversa com a disputa sinais da Série B, Série C e assim sucessivamente. É jogo rápido lá. E no domingo será somente o campeão dos campeões. Mas agora, como muita gente está aí curioso, querendo saber o formato, o modelo adotado de como iremos chegar à premiação anunciada para a temporada 2025. Ninguém mais, ninguém menos que você que é o presidente do circuito, você que vem aí volando todo esse projeto para levar ao público o conhecimento de todos, como será e que com certeza precisaremos dar força e desempenho de todos os amigos, competidores, patrões, chefes de equipe, enfim, de todos aqueles que querem torcer pelo nosso esporte, que querem nos ajudar a alavancar, a baquejar na nossa Bahia. Muito boa noite. A partir de agora, a palavra está com você, para que possa ir fazer os seus esclarecimentos. Boa noite a todos. A gente aqui no Parque João Levin. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. De 50 centavos, no qual todos os participantes, todos os componentes, mulher, menino, dono de parque, brogueiro, atletas, vão se empenhar para fazer isso, porque essa rifa é em pró do campeonato. A gente conseguindo isso aí, ter uma posição até dezembro, nós saberemos que teremos condição de fazer. Isso depende de vocês. É uma rifa que não é para beneficiar o Alvin Veloso, não é para beneficiar ninguém da diretoria, é para beneficiar vocês próprios. O que é que o CVV ia vaquejado? O que é que o CVV vai fazer? A premiação é garantida. O CVV vai patrocinar, através desse dinheiro arrecadado, a etapa R$ 280 mil. Vai ser R$ 62 mil para cada categoria, sendo uma moto e mais R$ 50 mil em dinheiro. Uma moto em espécie, uma moto pop e mais R$ 50 mil para ser descontado. A senha será R$ 500 mil, mais a taxa da ABVAC, no máximo R$ 530 mil. A exemplo vai ser tudo chancelada pela ABVAC. Teremos DEV, valor de R$ 40 mil DEV, R$ 30 mil DEV. Teremos o Master Ford de R$ 30 mil. Teria as outras categorias, tudo isso. Vai pontuar cavalo, vai pontuar estereiro, vai pontuar o campeão e os campeões. O campeão que chegaram de ponto corrido, R$ 10 mil, o estereiro, R$ 5 mil, o cavalo. Ô Val, boa noite a todos. Esse circuito de 2025, eu estou aqui falando como diretoria, mas não faço parte da diretoria. Eu sou uma participante que trouxe a ideia para que pudesse levar a diretoria como Gale, como Moussa. E eles automaticamente quererem que isso fosse à frente. Nós temos três meses com essas ideias, com esses pronunciamentos, para que a gente possa realmente fazer o melhor para vocês. A ideia desse evento 2025 é sabendo da dificuldade financeira de todos e a gente querendo fazer as etapas com um valor muito agregado. Se vocês pararem para pensar, R$ 65 mil por etapa, por categoria, dificilmente vocês vão achar em qualquer lugar do mundo isso. E aí Valmin, Gale, Moussa, pensou muito em cada um de vocês, pensou na situação financeira dos seus patrões, pensou na situação financeira de todos os lugares, de Santa Barba, de todos os lugares. Valmin, Gale, Moussa, sempre pensando em fazer as etapas o mais próximas possível, no máximo 200 quilômetros, para que fosse favorável para todos vocês. E assim, eu acredito que vocês vão entender muito bem o que vai ser esse CBV 2025, quando realmente vocês desdobrar o crescimento e a grandeza que vai ser esse CBV. E eu tenho certeza de uma coisa, a CBV conta com vocês, porque nós todos já compramos rifas para ajudar, já compramos rifas para poder fazer. E essa rifa, gente, não façam conta com dinheiro não, que essa rifa não tem fins lucrativos. Todo dinheiro arrecadado é voltado para a premiação de vocês. Se a gente vender 100%, não será 8 etapas, pode ser 10. Então, dependemos que vocês possam fazer. Na final, gente, temos carro zero, nós temos moto. E a rifa, qual será a premiação? É 300 mil em prêmio da rifa, em dinheiro, em espécie. Então, eu espero, a gente vai fazer os cards, a gente vai fazer os blogueiros, vamos fazer as coisas, vamos fazer as mídias nacionais. A gente vai para a final de outros circuitos também. E a gente vai fazer o melhor para que tudo possa voltar para vocês. Uma coisa bastante importante é que nós temos que fazer o melhor. E nós vamos lutar para que isso venha a acontecer. Os donos de parque saem satisfeitos. Eu tenho certeza que os vendedores ambulantes, todos vão sair satisfeitos. Gente, e outra coisa, os funcionários profissionais vão ter remunerações melhores. Essas rifas que a gente faz diariamente para poder ajudar um amigo que quebrou uma perna, um amigo que fez isso. Todas as etapas vão estar asseguradas. E a gente precisar ajudar algum amigo, nós vamos ter um fundo de caixa sempre. 100 mil, 50 mil, a gente vai ver o que vai ser feito, para justamente ajudar aquela pessoa que pode comprar uma cadeira de roda, ajudar aquela pessoa que precisa botar uma prótese na perna ou algo desse jeito. Então, gente, estamos aqui para poder fazer o melhor para a vaquejada. Estamos pensando na vaquejada. Então, se a gente não pensar na vaquejada, a vaquejada vai ficar sempre esse lugar pequeno. E a vaquejada não é pequena, gente. A vaquejada é uma tendência. A vaquejada é um esporte que nós chocamos cavalos de 200, 300, 500, 1 milhão de reais. E a gente vem para dentro das pistas de competição. E nós não estamos ganhando dinheiro, os seus patrões não estão ganhando. E a gente vai fazer o melhor. Beleza? Só estou aqui fazendo o melhor. E pode contar comigo qual que der. E lembrando o seguinte, um dos senhores pode ser o ganhador dos 300 mil reais. Só ganha uma pessoa. Se você ganha 200 mil reais, ela tem um dinheiro bom para começar a vida, para comprar uma casa, para comprar um caminhão. Não vamos botar a peça porque eu preferi botar o dinheiro. Então, são 100 mil reais. Outra coisa, mulher vai ser 7 mil reais. As mulheres não pagam. E os jovens também, 3 mil reais e não pagam. Então, é isso aí. Então, rapidinho para continuar a corrida, a gente vai lançar o link. Contamos com todos vocês. Mulher, menino, certo? Amigo, amiga, certo? Quem tiver mais do que duas mulheres, vão dar duas para comprar rica. Porque é para poder a gente pagar a premiação e poder fazer a bagada diferente. A gente está fazendo para vocês. É 50 centavos, como o Gustavo falou. Nunca foi feito isso no Brasil. É interessante isso aí. Nunca foi feito no Brasil. É inédito. A gente fazer uma conta para reverter para vocês. Então, é todo mundo, juntos, seremos fortes. Vamos fazer uma bagada diferente. Na Bahia, um circuito que ninguém vai querer. Precisa ir para fora. Não vai deixar de correr, não. Vai ter circuito, vai ter um outro, que os dois estejam forte e que todos nós vamos ter condição de correr com a senha barata e com a premiação alta. Acho que mais pessoas gostariam de participar. Vão ser oito seletos que vão participar. E talvez, no máximo, se tudo der certo, se vender, totalizar, vão ser dez etapas. É isso aí. Então, se tiver dúvida depois, pode colocar no privado. Nós estamos aí. Toca a festa. Segue a festa. Valeu, valeu, minha galera. Vocês ouviram aí o doutor Vamiguroso. Ouviram também aqui o nosso amigo Gustavo. Fazendo os esclarecimentos. Mas, lembrando, o circuito Veloso de Vaquejada vem aí com essa nova plataforma de crescimento. Vai promover ações que trazem para você 300 mil reais, um bilhete por apenas, 50 centavos. Então, quanto mais você comprar, mais chance terá de ganhar. Logo, logo, o link vai estar solto. E vira o nosso parceiro para poder alavancar a vaquejada da nossa Bahia. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E vamos tocar para frente. Anca, trate e manda a mão. Tchau.